A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Trazendo para você essa leitura lá do livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, dizendo que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Olha só que graça! Deus, Deus Pai, Jesus, nos manda o Espírito Santo para vir em auxílio da nossa fraqueza. Ele nos conhece, sabe da nossa humanidade, sabe da nossa inclinação para o pecado. Por isso, manda o Espírito Santo para que ele venha nos auxiliar, porque nós não sabemos o que pedir, como pedir, nem orar como convém. Então, o Espírito Santo vem para ser o nosso auxiliador em todas essas situações. Ele vem sobre nós. O Espírito Santo nos é dado gratuitamente, para que nós consigamos dar os passos, caminhar na vontade de Deus, sermos realmente o reflexo da presença de Jesus. O Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza. O que hoje é a sua fraqueza? O que hoje você necessita da ação do Espírito Santo na sua vida? Peça, com fé, com confiança, a graça do Espírito Santo sobre você. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, nós te pedimos que venha em auxílio da nossa fraqueza, venha em auxílio da minha fraqueza. Tu sabes, ó Deus, qual é a necessidade da minha alma, e eu me abro para a ação do teu Espírito, para que eu saiba como pedir, o que pedir e como orar. Eu preciso da ação do Espírito Santo de Deus em mim, porque eu quero fazer a vontade de Deus Pai. Ó Espírito Santo de Deus, desce sobre nós e nos ajude a permanecer na vontade de Deus. Amém.